Padre José Geraldo, amanhã acontece duas solenidades aqui na cidade de Pedreiras em comemoração ao Corpus Cristo e também a abertura do festejo de São Pedro. É uma festa em dose dupla então, né? E bem maior por causa dos 80 anos da paróquia. Completaremos 11 de maio do próximo ano, 80 anos da paróquia. 156 anos de fé, quando se celebrou a primeira missa em Pedreiras. Este ano nós temos a grata satisfação de celebrarmos 141 anos de festejo de Benedito e seis anos de santuário. É uma paróquia histórica que se mistura com a vida de Pedreiras e Trisidela do Vale e demais cidades circunvizinhas. Amanhã, dia de Corpus Christi, corpo de Deus. Ele mesmo disse, eu sou o pão do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que come a minha carne terá a vida eterna. A igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia, justamente por meio do Padre, Deus usa a transubstanciação. A farinha molhada no trigo, o trigo molhado na água, é pão. A uva pisada é vinho. Mas a farinha molhada na fé é Jesus. O vinho molhado na fé, a uva triturada na fé, é o sangue de Jesus. Quem disse isso? O próprio Jesus. Então, nós não vamos aqui tecer sobre o comentário do capítulo de São João, que fala totalmente do pão do céu. Mas quero amanhã, a primeira grande Romaria Eucarística. Quatro e meia da manhã estaremos no anfiteatro. Porque cinco horas da manhã nós começaremos a missa. Porque nós teremos que vir nas três paradas tradicionais, dar a benção, terminando umas seis horas, seis e meia, para começar a festa de São Pedro, apóstolo, na colônia dos pescadores. E, por respeito aos pescadores, nós queremos antecipar a Romaria Eucarística. Porque os pescadores nem todos são católicos. E a gente precisa respeitar essa categoria, que realmente se irmana conosco, na festa de Pedro, o pescador. Primeiro Jesus, segundo Pedro. Jesus chamou a Pedro. E eu, em nome de Jesus e de Pedro, os chamo para tomar parte amanhã da grande Romaria de Corpus Christi, saindo do anfiteatro. Às cinco horas começaremos a missa e também da festa de São Pedro, que teremos o tradicional café, que é para todo mundo.